Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Faz Tu ou Quase Tudo. Hoje tenho aqui um projeto em mente para detectar fogas de ar-condicionado, uma de casa. Como podem ver, eu arranjei aqui uma bomba com um ar-condicionado de casa e ele serve para fazer o vácuo e para meter ar dentro do sistema, para nós conseguir detetar. Com isso, eu vou aplicá-lo neste carrinho aqui, como podem ver, para ser mais fácil de mover. Para isso, vamos ao processo de montagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto